Coração chega a doer, nosso bonde tá puto Mó saudade dos amigos, ele quer da facção O comando tá de luto, os criados do bolado Mó saudade do fiel, do duleme e do zangado Dime com o nosso mostrão, hoje a bala vai voar Que é pra derrubar o águia, em memória do torrado Vai ficar fudido se tentar pegar os loucos Aqui o águia balança e o blindado pega a falta Sacai, sacai, cinquenta na pista e as trinta pra cantar E memória dos amigos que se foi no PH Sacai, cinquenta na pista e as trinta pra cantar E memória do fiel, do duleme e do torrado Taca, taca, granada pra cima e cobre com rajadão E memória do zangado, relíquia da facção E memória do timico, relíquia da facção Ai, que saudade, 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 que saudade Derrubar o águia e memória do torrar Vai ficar fodido se tentar pegar os loucos Aqui o águia balança e o brindado pega a farra Tacar 50 na pista e as 30 pra cantar Tacar 50 na pista e as 30 pra cantar E memória dos amigos que se foi no PH Tacar 50 na pista e as 30 pra cantar Tacar 50 na pista e as 30 pra cantar E memória do fiel, do duleme e do torrar Tacar granada pra cima e cobre com rajadão Tacar granada pra cima e cobre com rajadão E memória do zangado, relíquia da facção E memória do timico, relíquia da facção Ai que saudade, que saudade, que saudade, que saudade Ai que saudade, que saudade, que saudade, que saudade Quem manda da gostil, dois, dois, dois Tem que respeitar, parceiro